Olá, sejam muito bem-vindos ao Carol Visita, um programa segmentado em arquitetura, decoração, engenharia e construção, mas que hoje traz um tema muito especial, de cunho social, e por isso eu chamo nossa convidada super especial, Cristina Maxka. Cristina, uma honra ter você aqui comigo na Lui Home, mas para falar de um tema hoje um pouquinho diferente, todos nós sabemos que você é uma empresária de muito sucesso, agora com uma super construtora também, fazendo casas belíssimas em vários condomínios da região, mas o mais importante de tudo, Cris, você não deixou esse teu lado de ajuda para o próximo, num momento tão difícil e delicado que nós estamos vivendo nesse país. Conta para a gente, Cris, deste projeto maravilhoso da Pai. Então, Carol, a vida é uma coisa muito interessante, né? Porque algumas coisas eu acho que dependem muito da essência da gente, do que a gente quer fazer, de como a gente quer realizar, como quer ajudar, ou se não quer fazer nada, né? Isso é uma opção de cada um. Então, mesmo quando eu tive a frente da Florencia nos 30 anos, que eu fundei a loja, que eu fui a primeira franqueada, eu tinha muito trabalho com a loja, mesmo nesses 30 anos, com muito trabalho, a gente sempre tinha que achar um espacinho para o social, né? Porque a gente sabe que as comunidades no entorno são carentes, que as associações são carentes, e a gente sabe da força do empresário. Então, pelo monte de contato que a gente acabou ganhando no decorrer dos anos, a gente viu que tinha essa força para fazer essa movimentação. Usar, inclusive, o relacionamento para isso, né, Cris, de uma forma também é ajudar o próximo. Inclusive, eu te conheci numa dessas, num desses eventos da PAI que você fez, que foi inclusive na tua loja, onde você trouxe muitos empresários da região, que tiveram alguns leilões de obras de arte, de também outros profissionais que deixaram suas obras ali, para todo esse contexto, para ajudar realmente a nossa sociedade aí. Sim, com certeza. Porque eu vejo assim, mesmo em plena pandemia, o final, a gente torce para que seja o final, eu vejo que as pessoas precisam fazer movimentos para a melhora do contexto. Então, tem que sair para trabalhar, lógico, com todos os seus cuidados, mas tem que sair para trabalhar, tem que fazer as ações sociais, tem que fazer esses movimentos, né? Isso é muito importante. E o tempo passa, mas assim, os contatos, quando são verdadeiros, eles não se perdem, né? Então, nós temos aqui, nessa ação junto à PAI, que na verdade nasceu de um movimento muito curioso, porque eu estava em casa e falei, gente, quanta coisa tem no meu armário boa sem usar? E era isso que a gente precisava fazer, fazer um movimento de troca de energia também, sem dúvida, né? E aí minha irmã falou assim, Cris, por que a gente não faz um bazar para a PAI, né? Eu falei, verdade, vamos fazer um movimento de novo, porque você não precisa estar à frente de empresa nenhuma, se você tem amigos, os amigos vão estar lá e vão entrar e participar junto do processo. Então, começou-se a dar um formato para essa ação social. Que, aliás, ficou enorme já e que vai ser um bazar incrível que vai ser feito aqui, no teu ponto ali na Rio Negro. Ou seja, super acessível para todos, porque é bem entrada de Alphaville, inclusive quem quiser vir de fora para participar também, vai contar com várias empresas que vão levar os seus produtos. Parte dessa venda será revertida diretamente para a PAI e as pessoas que quiserem doar também roupas, sapatos, móveis, enfim, tudo que quiser, que estiver em ótimo estado, gente, vamos lembrar disso, vai ser 100% doado para a PAI. Num momento, gente, tão difícil dessa pandemia, a gente fica pensando, né? Se para aqueles que trabalham já está difícil, imagina para aqueles que dependem dos que trabalham, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Falta absolutamente tudo e quantas crianças carentes aí a gente tem dentro do mundo, quantas famílias. Sim. Porque também a gente viu que a vontade de ajudar começou a ser uma coisa assim que criou a aproximação de tantas pessoas. Alguns, até o caso de alguns empresários, por exemplo, que queriam colaborar e não sabiam como, né? Porque a gente percebe que há a situação das doações de coisas que você tem parada no armário, que são aquelas coisas boas que você não sabe o que fazer com elas. Mas se você souber que vai entrar para um bazar, para o público de Alphaville, que essa venda vai ser revertida totalmente, integralmente para a PAI, poxa, por que você não vai deixar uma coisa no armário? Claro, e aqui está o nosso pedido exatamente para isso, porque vocês estejam lá conosco, pessoalmente, tanto para doar quanto para comprar, né? Tanto para doar, claro, quanto para comprar, principalmente para comprar, que nós conseguimos vários empresários de vários segmentos que vão deixar os produtos lá com preço incrível, né? Que é o teu caso. Que é o meu caso. Para que fique realmente acessível para todas as classes aí. Sim. E para que a gente consiga fazer um workflow de tudo isso. Claro. E virar e trazer um bom dinheiro para a nossa Associação da PAI, que está em Alphaville há 20... 25, né? 25 anos. E que depende, gente, exclusivamente da gente. Está um momento difícil lá. E a gente está fazendo esse... Inclusive, eu abri esse programa 100% para falar sobre esse assunto, né? Então, eu agradeço a todos vocês aí que estão nos assistindo e peço, encaracidamente, a ajuda para todos vocês. Sim, porque, inclusive, nós temos o paralelo também de que a gente sabe que as comunidades no nosso entorno estão muito carentes de leite, né? Então, não só a PAI vai ser beneficiada com esse evento, como também as comunidades no entorno. Porque nós estamos pedindo aos empresários da região que participem com uma contribuição de mil reais, que depois a gente vai juntar tudo e vai junto a um grande distribuidor para comprar leite. Porque leite é uma coisa que você fala... é básico. Mas uma família com três crianças, um litro de leite não dá. Exatamente. Então, você fala, ah, uma cesta básica. Ah, uma cesta básica, ok. Mas um litro de leite não dá para um dia. Exatamente. Então, a gente vai fazer uma força grande para conseguir uma quantidade boa de leite para a comunidade, além da força da PAI, porque a gente tem que aproveitar no momento, porque, assim, todos nós que estamos trabalhando neste evento, nós somos pessoas totalmente descomprometidas com quaisquer fins políticos ou partidários ou qualquer coisa do gênero. O que a gente quer mesmo é ajudar e, inclusive, né, Cris, pedir para aqueles que não estão saindo de casa, aqueles que não querem ir até o bazar, mandem uma caixa de leite. Sim, sim, sim. Mandem para a gente uma caixa de leite. O nosso endereço está ali onde era a Florenci, na Alameda Rio Negro. Qual o número? Mil e trinta. Mil e trinta. É no estádio, aquele prédio grande, bem em frente ao Alfa Shopping. Tem estacionamento na frente, a gente está lá direto recepcionando todas as doações. O que vier, e, aliás, lembrando bem, não são só roupas. Nós estamos aceitando, em boas condições, roupas, calçados, bolsas, móveis, acessórios, objetos de decoração. O que estiver em bom estado, que a gente possa colocar à venda lá, a gente agradece um monte. E outro dia, inclusive, me ligaram, me perguntando, Cristina, a gente pode doar roupa que eu tenho lá no armário com etiqueta? Eu falei, mas claro, né? Olha que coisa legal. Então, vai ter coisas com etiqueta. Nós vamos ter, inclusive, empresas que vão estar trabalhando com coisas novas lá, vendendo também. E parte também vai para a APAI, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai atuar em várias frentes, que é para beneficiar muita gente. Gente, eu vou dar um break agora, mas daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto importante. Queridos telespectadores, voltamos, então, com esse assunto tão importante de cunho social. A gente precisa da ajuda de todos vocês, aqueles que puderem doar os leites, então, na Alameda Rio Negro. 1030. 1030. Loja 1, ao lado da Gregory ali. Ao lado ali da Gregory, do dia, da segunda-feira até o domingo, a gente vai estar lá esperando essas doações muito importantes. Então, aquele que não quer sair de casa, poxa, manda alguém levar para a gente. É muito importante para todos nós isso. E, certamente, muitas famílias ficarão muito mais tranquilas e felizes com essas doações. Não é, Cristina? Com certeza, com certeza. Porque, assim, a gente não pode só ficar esperando ajuda governamental, né? E eu acho que o Brasil, o brasileiro, ele é extremamente solidário. Então, a gente tem que aproveitar essa solidariedade que é nata nossa para esses momentos que são momentos de fazer algo acontecer. Sim, tantas pessoas precisando dessa comunhão agora. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos deixar o outro mais tranquilo, mais feliz. Dentro desse espaço da Cristina Máxica terão alguns corners. Então, desde sapatos, roupas, né? Bestuário em geral, mobiliário também. Tudo isso para ser comprado por um precinho pequenininho. Mas, gente, toda essa ajuda vai direto para a PAI. Para a gente conseguir deixar essa instituição tão importante aí viva em pé. Não é isso, Cris? É isso aí, Carol. Essa super empresária, amiga, uma pessoa que me inspira todos os dias a ser melhor, a lutar, está aqui comigo hoje para essa ação tão importante. E eu espero vocês no dia 20... De 27, 28 e 29. É o último... Últimas... Quinta, sexta e sábado. Agora é de maio. E até lá a gente vai estar aceitando as doações. Vamos levando, vamos encher de coisa bonita. Vamos fazer aquilo ser um sucesso. E isso depende de todos nós, principalmente de vocês que estão aí. Porque a gente dá um startzinho, mas é a comunidade que realmente pode ajudar a acontecer. Nossa empresa estará lá em peso, com certeza. Eu estarei lá, a Cristina Max, com outros empresários importantes aqui da nossa região. E eu espero por vocês. Eu conto com vocês. Gente, quem tiver dúvida ou tiver alguma sugestão ou pergunta sobre esse nosso projeto, que fica até o dia 29, no sábado. Por favor, nos mande uma mensagem no nosso Instagram, carol__visita, que a gente está esperando por vocês lá. Até lá. Até lá.